Meus irmãos da parte do Senhor, aqui é o pastor Márcio Braga, estou aqui na cidade de Alto do Araguaia e quero mandar um abraço para todos vocês da web mídia, trabalho maravilhoso, onde Deus se fez presente salvação de alma, alegria, cumprimento de promessa, eu quero louvar a Deus pela sua vida Deus tem uma promessa para cumprir na vida da geração de Ana uma geração que ora, uma geração que adora, uma geração que sacrifica, uma geração que espera pela providência de Deus deixo aqui para você um grande abraço e que Deus cumpra as suas promessas em sua vida forte abraço do pastor Márcio Braga, um prazer estar nesse canal aproveite, dê seu like e se adicione fica com Deus e que Deus te abençoe